Lá o local onde era o QG da quadrilha que foi invadir lá Guarapuava, a polícia achou, hein? É no interior do estado de São Paulo, coloca a reportagem no ar. Era nos fundos da chácara que ficava o galpão abandonado. No forro, entre o telhado e a laje, a polícia encontrou o armamento pesado. Três fuzis, espingardas calibre 12, silenciadores, muita munição e três metralhadores. Uma das armas tem mira telescópica e poder de derrubar até aviões. Essa é uma arma que tem um alcance de um quilômetro e meio de precisão. Na mão de um enzima atirador e ela com uma mira bem calibrada, ela acerta um alvo a um quilômetro e meio. A chácara fica em Araçariguama, a 50 quilômetros da capital paulista. Também foram encontrados coletes à prova de balas e camisetas falsas das polícias de São Paulo e da Paraíba. Os investigadores acreditam que o grupo criminoso usa o material em ataques em vários estados do país. Segundo a polícia, o imóvel pertence a um integrante da quadrilha que comandou o ataque à Guarapuava, no Paraná, no último domingo. O dono da chácara e de todo esse armamento é procurado pela polícia desde 2016, quando não voltou de uma saída temporária da prisão. Ele usava uma identidade falsa para poder circular livremente. Condenado por roubo e associação criminosa, ele também responde a vários processos criminais no Paraná. Uma semana antes do ataque, o suspeito esteve na chácara e levou cinco armas de grosso calibre com ele. Ele é um membro efetivo da quadrilha. Ele participa do roubo. Eu acho que ele leva a arma de uso dele e as que ele tem a mais ele deve alugar para a quadrilha. Tá aí então. Acharam o QG da quadrilha, o paiol, como a polícia fala, né? E já sabem que...